Billie Eilish, assim como seu álbum Happier Than Ever, tá mais feliz do que nunca. Não só porque ela ganhou o mundo da música em 2016 e encheu uma caçamba de Grams em 2020, mas porque ela pode trabalhar ao lado de quem ela mais ama nesse mundo. Seu irmão e melhor amigo, Phineas O'Connell, que aliás, produziu Happier Than Ever sozinho de cabo a rabo. Os dois começaram a compor juntos quando o Billie tinha 11 anos e Phineas 15, em casa mesmo, né? Já que eles vêm de um lar bem artístico. O pai deles é ator, a mãe é atriz e dava aulas de música. Então a família piscou, eles já estavam escrevendo músicas como Ocean Eyes, lançada em 2016, quando o Billie tinha 14 anos e o Phineas 18. A dupla, obviamente, estourou. E os dois irmãos até tentaram compor em estúdio com outros produtores e compositores profissionais e tal, mas o processo de composição da dupla no quarto, testando tudo livremente, acabou vencendo. O Phineas também segue agora em outras aventuras. Ele colaborou como produtor com a Selena Gomez, Camila Cabeio, John Legend e, claro, deu um gás em seu projeto pessoal solo, Optimist. Phineas tá indicado essa noite na categoria Revelação. E Billie, bom, essa aí tem aventura no DNA, né? Até porque o nome do meio dela é Pirate, Pirata. Sabiam dessa? Agora vocês sabem.